O futuro é agora. No Santa Inovação vamos conhecer um pouco do trabalho desenvolvido aqui em Santa Catarina que contribui para uma mobilidade mais sustentável no futuro. Vamos falar de carros e ônibus elétricos, de eletropontos e de como, afinal, funciona um veículo desse tipo. Uma inovação que cresce e ainda tem muita estrada pela frente. Segundo dados da Associação Brasileira do Setor, atualmente eles representam 1% do mercado total de veículos no país e as vendas aumentam. Estamos nos referindo aos veículos elétricos e híbridos, projetos e trabalhos desenvolvidos em Santa Catarina, tanto em pesquisa de conversão de veículos quanto de eletropontos para abastecimento dos carros. E esse é o assunto de hoje do programa Santa Inovação e para conversar com a gente recebemos de maneira remota o Adriano Bresolim, que é professor do Instituto Federal de Santa Catarina UIFSC e também doutor em Engenharia Elétrica. Seja bem-vindo, Bresolim. Olá, obrigado. E também o César Quinteiro Pica, diretor executivo do Centro de Energias Sustentáveis da Fundação CERT de Santa Catarina. César, muito bem-vindo. Olá, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Bresolim, vamos começar com você, então, em relação aos veículos elétricos ou os híbridos, né? O que a gente tem hoje aqui falando do estado de Santa Catarina, né? E se a gente já produz carros, já está utilizando, como é que está esse cenário aqui no estado? Então, hoje o cenário de Santa Catarina é mais ou menos igual ao cenário brasileiro e, eu diria, até da América Latina, né? Estamos um pouco atrasados em termos da fase industrial, digamos assim. Tecnologicamente estamos bem, eu diria, poderemos até fazer alguns resumos, questão de motores, baterias. Há um avanço tecnológico muito bom na América Latina, diversas universidades, institutos federais, fundações trabalhando à frente disso. Há a questão que isso não está, essa tecnologia não está se transformando em produto final, né? Temos algumas empresas já trabalhando com caminhões elétricos, a maioria delas nessa área. Ônibus elétricos também, algumas cidades já estão rodando. Inclusive, aqui em Florianópolis, nós temos na UFSC um ônibus elétrico que leva os alunos até o norte da ilha e assim por diante. Mas as iniciativas privadas realmente são poucas. E, Bresolim, você acha que isso se deve aí a questões de incentivos públicos, né? Incentivos fiscais ou a falta deles ou algum outro motivo? Na verdade, são dois fatores principais, né? Obviamente, a questão de recursos é fundamental, principalmente porque é necessário um grande investimento em veículos, nos veículos elétricos, na tecnologia. Mas o fundamental mesmo, que seria o segundo fator, é a falta de uma indústria nacional, especificamente nacional, né? De veículos, independentemente de serem elétricos ou não, né? Nós não temos mais uma montadora como a antiga Gurgel, que já não existe mais, uma montadora específica nacional, que é claro que seria a fomentadora, né? Do desenvolvimento de tecnologias, até porque ela teria o produto final para vender aos clientes. Então, desenvolvimento tem, há recursos em várias áreas no governo, obviamente não são aquilo que a gente desejaria, mas o que está faltando mesmo é o investimento empresarial para se chegar ao produto final. Beleza. César, e quando a gente fala aí de carros elétricos, né? A gente precisa não só de carros elétricos, como de qualquer frota de veículos, a gente precisa do abastecimento desses veículos, de pontos em pontos, né? A gente precisa ter toda essa infraestrutura adequada. Já existem aqui em Santa Catarina eletropontos de carregamento aí ao longo, principalmente aí das rodovias da BR-101? Existem sim, existem projetos, iniciativas que estão viabilizando, né? Essa infraestrutura. Como o Brasileiro comentou, a indústria automotiva elétrica, principalmente, leva um tempo para deslanchar, mas a gente não tem dúvida que isso vai deslanchar muito rápido, né? Mesmo durante a pandemia, teve um crescimento muito superior até em percentual em relação aos veículos convencionais. Então, dentre as dificuldades, o que a gente está fazendo do lado da infraestrutura é incentivar da segurança para o motorista poder adquirir esse veículo, incentivar esse mercado e, então, oferecer esses pontos de recargo. A gente tem no Estado uma condição hoje que devemos nos tornar a maior rede de recarga do país, né? Recarga pública do país, a CELESC está fazendo ali junto com a CERT uma iniciativa bastante importante, viabilizando aí até final de fevereiro 32 pontos de recarga espalhados pelo todo o Estado, né? Que vão permitir aí dar mais autonomia, mais segurança para os condutores de veículos elétricos. Nesse primeiro momento, seria mais nos pontos principais de deslocamento, né? De longa distância e futuramente, dependendo aí da mudança de mercado, César, você enxerga aí que também mais para o interior, usando inclusive a estrutura dos postos de combustíveis convencionais para utilizar essa recarga elétrica também? Isso, isso já está sendo feito. A gente consegue hoje percorrer toda a BR-101, ligando Joinville até Araranguá e também conseguimos agora fazer uma implementação de uma eletrovia, como a gente chama, ligando Florianópolis até Chapecó. E ainda em algumas cidades, alguns pontos principais, onde a gente já percebe um aumento aí de demanda, de interesse pelo veículo elétrico, né? Além das iniciativas da própria CELESC ali, do projeto, que é um projeto incentivado aí na linha de pesquisa e desenvolvimento, existem outros já pontos de recarga, públicos e também privados, né? Que está realmente permitindo um avanço bastante grande da infraestrutura para esses abastecimentos. Sejam ele em postos de combustíveis, em supermercados, shoppings ou mesmo estacionamentos de empresas ou condomínios residenciais e comerciais. Até porque, né, professor Bresolim, para ter um carro elétrico ali ou qualquer veículo, a gente precisa abastecer esse veículo para continuar a nossa viagem ali, né? E na realidade de um carro elétrico, de quanto em quanto tempo a gente precisa abastecer esse veículo? Lógico que tem a variável aí de cada modelo de veículo, mas em média, de quanto em quanto tempo? Tudo também depende da quantidade, ou seja, da forma que a pessoa dirige, né? Há algumas pesquisas aqui que colocam uma média, isso vale até para Santa Catarina, mas a média nacional de utilização de um veículo é em torno de 70 quilômetros por dia, né? Aquele trajeto que você vai da sua casa ao trabalho, vai ao supermercado, leva os filhos na escola e assim por diante. Varia nessa faixa de 50 a 70 quilômetros. Hoje os veículos elétricos estão com uma carga de bateria em torno de uma autonomia de 320 quilômetros. Alguns já chegam a quase mil quilômetros, como no caso do Tesla, né? Mas a gente deixa ele como o concurso. Então a gente trabalha com os veículos normais que estão à venda aí, o Renault Zoe, BMW, assim, vários veículos já estão à venda no mercado. E eles têm essa autonomia nessa faixa de 300 quilômetros. Isso significaria que se você andar numa média de 70 quilômetros por dia, né? Você teria aí que fazer uma recarga a quatro dias, né? Três a quatro dias, dependendo da sua utilização. Isso já não vale para algumas utilizações específicas, como o pessoal que faz entrega, Uber, táxi, que aí já rodam 300 quilômetros por dia. Então eles teriam que carregar todo dia o veículo, como a gente faz com o nosso celular, né? À noite todo mundo chega e coloca lá para carregar o celular para no outro dia usar ele. Então seria mais ou menos essa questão que depende muito da utilização do veículo. Perfeito. César, agora tirando dúvidas de quem nos assiste, né? E a minha própria dúvida também como leigo no assunto, hoje a gente vai abastecer o nosso veículo a gasolina, a gente fala ou o valor, já sabe mais ou menos a questão do valor do litro, né? Ou pede em litros, coloca 20 litros, ou coloca 50 reais. Como é que funciona a nomenclatura, né? Para um veículo elétrico, seria Hertz, não sei, né? Estou aqui chutando. E como é que funciona a questão da cobrança, né? Para encher o tanque de um veículo elétrico, vamos dizer assim. Certo. Bom, o tanque cheio sempre vai ser utilizado, eu imagino, vai continuar sendo utilizado, mas no caso é uma bateria. O litros do gasolina, do veículo que a gente conhece hoje, ele vai passar a ser quilowatt-hora. Então, quilowatt-hora é a unidade de medida que a gente vê, por exemplo, na nossa conta de energia elétrica, né? Que a gente recebe aqui no estado da Celeste. Então, é o quilowatt-hora, é o que mede ali a quantidade, né? Do tanque cheio ali, ou no caso da bateria. Um outro fator importante, uma outra medida importante, é a potência com a qual a gente recarga o veículo. Então, são os quilowattes, uma outra medida aí, que daí quanto maior essa potência, mais rápida vai ser a recarga do veículo também elétrico. Perfeito. Professor, um tipo de combustível aí não poluente, de baixa emissão de ruídos, né? Sem resíduos, acionado por energia elétrica, a gente pode dizer que é isso que a gente vai ter pela frente aí, com essa novidade que a gente já ouveu há tanto tempo, mas que ainda não é realidade? Eu diria para você que muito rápido, né? Nos anos 90, quando nós estávamos no banco da universidade, né? Não parece, mas o tempo vai passando para todo mundo. Havia já algumas iniciativas de veículos elétricos, o problema estava na questão eletrônica e da bateria, né? Esses problemas foram resolvidos aí no início do século XXI, e ganhou um grande impulso com os veículos híbridos, né? Que surgiram aí como opção entre a combustão e o veículo puramente elétrico. Esse modelo de veículo que usa a gasolina, carrega a bateria, ou tem a bateria, anda com bateria, anda com gasolina e assim por diante, o óleo diesel, ele foi um sucesso, o que possibilitou os investimentos na área, e há algumas estatísticas aí dizendo para 2030, em alguns países isso deve acontecer em 2025, ou seja, por exemplo, né? Vamos pegar exemplos bons aí, a Noruega, no ano passado, 2020, apesar de ser um ano de pandemia e assim por diante, a venda de veículos elétricos superou a de combustão, passou, estava em torno de 52%. Isso significa que a mobilidade elétrica em si, né? Está andando muito rápido, e vai, a tendência é aumentar cada vez mais, porque os investimentos estão aumentando e, consequentemente, os custos estão ficando menores e assim se aumenta uma porcentagem maior a cada ano, o crescimento de 100%, 200% todo ano, né? Ainda a margem é pequena, é 1%, como você já citou no início, mas a tendência vai depender muito dos países, né? A Europa, por exemplo, a maioria dos países já está fazendo leis que impedem a venda de veículos a combustão a partir de 2030 por um fator ambiental, né? De emissão de poluentes. Já nos Estados Unidos a questão é financeira mesmo, e também ecológica, mas mais financeira, a economia é muito grande. O que equivaleria a você abastecer um litro de gasolina hoje em torno de um real, no máximo, né? Então, isso é uma economia para o bolso, e quando você tem economia no bolso, o cidadão se sente incentivado a investir. Perfeito. César, e para encerrar esse bloco, então, para a gente fazer um intervalinho, você falou em uma de suas respostas ali a respeito da parceria com a Celesc, né? Que é a distribuidora aqui de Santa Catarina de energia elétrica. Hoje, se a gente tivesse uma mudança de chave ali, uma mudança de cenário, todos os veículos hoje tradicionais que a gente tem se transformassem em veículos elétricos, a gente estaria, né? Preparado para receber toda essa demanda de carga energética? É um cenário de 100%, assim, todos os veículos, uma mudança de chave, e ainda mais todos os veículos exigindo, né? Uma recarga num momento determinado específico, eu, com certeza, poderia haver problemas, né? Na redistribuição. Mas a gente sabe que isso vai acontecer ao longo do tempo, e a Celesc estamos se preparando para isso, né? Como está acontecendo, se planejando bem, a gente não vê problema isso acontecer. Talvez, assim, localmente, num mesmo condomínio, isso pode ter algum problema, mas também já existem soluções também para resolver esse tipo de impasse, né? No próximo bloco, até eu quero perguntar um pouquinho mais a respeito disso, para, de repente, uma mudança de energia eólica, placas solares, talvez a gente tenha que migrar para cumprir toda essa demanda, e não só as hidrelétricas aí para darem conta desse recado aí, né? E a gente também vai falar no próximo bloco, tanto a Fundação CERT quanto o Instituto Federal de Santa Catarina, eles desenvolvem projetos aí na área com algumas parcerias, como a gente falou no caso da Celesc, e a gente vai perguntar a respeito dessas parcerias no próximo bloco do Santa Inovação. Então, não saia daí! Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje falando aí de veículos elétricos, veículos híbridos, e a gente terminou o último bloco falando de projetos, parcerias, tanto do IFSC como também da Fundação CERT, e eu gostaria de perguntar para o professor Bresolim, no caso do IFSC, vocês trabalham aí na conversão de veículos e tem inclusive um protótipo de veículo aí no Instituto. Conta para a gente a respeito desse projeto, professor. Exato. Então, esse projeto começou em 2016, a ideia era fazer um pequeno protótipo de um veículo elétrico para se transformar em laboratório para os nossos alunos, né? A ideia ganhou forma, conseguimos motor, inversor, com alguns controcínios, e em seguida montamos o veículo, ele já está rodando, só falta agora a parte da carenagem, digamos assim, né? Que é a pele do veículo, digamos, nesse ponto. A maquiagem. A maquiagem, né? Para deixar ele bonito, como se diz. Depois, com esse projeto, o Theo César nos acompanhou lá em Brasília, nós apresentamos em 2019 um projeto na ANEL, em parceria com a Celesc, que é uma parceria Celesc, IFSC e Embrapi, empresa brasileira de produção e inovação científica, e aprovamos um projeto de 6,4 milhões para três anos, que devido à Covid atrasou um pouco, mas começou agora no finalzinho 2020, e o objetivo desse projeto é a conversão de veículos elétricos. Qual que é a ideia, né? Um veículo elétrico hoje não sai por menos de 200 mil reais, né? Então, ele está um pouco fora do alcance da nossa classe média, digamos assim. Qual seria o objetivo? Utilizar toda essa frota de veículos a combustão que nós temos e passar a transformá-las para elétrico. Obviamente, o custo também não é barato, mas ele cai a menos de 50% de um carro novo. Nossos cálculos aí, ficaria a conversão em torno de 25% do valor de um veículo elétrico novo. Falando em números, um elétrico novo, 200 mil reais, a conversão em torno de 50 mil. Qual o objetivo disso, né? Demonstrar, principalmente para os órgãos públicos, que há a possibilidade de reutilização do veículo. Você não precisa jogar o veículo fora e comprar um novo. Você pode reutilizá-lo, um veículo semi-novo, trocar o motor, colocar motor elétrico, baterias e todos os componentes dele, para que você continue utilizando esse veículo, com a vantagem que o motor elétrico tem uma vida útil de 20 a 30 anos, né? Então, economicamente, nós demonstramos que isso é viável, agora estamos tentando demonstrar isso tecnicamente com essa conversão, inclusive com o apoio que é bom salientar. A Receita Federal nos doou dois veículos para a gente iniciar o projeto. Já estamos com eles desmontando, né? Tirando o motor a combustão e assim por diante, para fazer as duas primeiras conversões que acreditamos que até o meio de 2021 a gente já tem esses veículos em teste. Interessante. E agora a gente vai acompanhar uma reportagem para que você aí de casa também entenda mais como que funciona um veículo elétrico. Vamos acompanhar. Oi, Felipe. A gente vai apresentar agora quais são as principais partes de um veículo elétrico e o que o diferencia de um carro a combustão. Nós conversamos também com um proprietário entusiasta dessa tecnologia. Ambos são professores do Instituto Federal e integram o projeto de mobilidade elétrica da Universidade na capital que inclusive desenvolveu o primeiro carro protótipo elétrico. Vamos conferir. Eu vou apresentar para vocês agora o painel do nosso veículo elétrico. Então, é um painel simples construído aqui por um projeto envolvendo alunos. Então, para energizar o veículo inicialmente eu vou girar a chave onde ele vai energizar o painel. Reparem que no painel eu tenho um controle de frente e ré, um botão de desligamento rápido, uma chave de emergência, aqui um start-stop onde eu ligo e desligo o veículo, painel para monitoramento online e controle do inversor, tensão de bateria. Então, para energizar o veículo eu tenho que ligar o inversor aqui e colocar em modo RAM e eu preciso dar o comando de liga. Se eu não der o comando de liga o veículo não anda, mesmo que eu acelere. Então, eu vou ligar, acendeu a luz drive, eu coloco o veículo na posição drive e vou acelerar para ele se movimentar. Então, aqui acontece o movimento. Agora, eu vou colocar ele na posição ré e vou me movimentar, acelerar novamente e o veículo vai marchar ré. Então, nós temos aqui um motor de indução, um motor elétrico, muito parecido com o da indústria, só que na indústria nós temos a velocidade fixa. Aqui, a gente consegue variar essa velocidade. Como é que a gente consegue variar? Através da outra parte principal do veículo elétrico que é o inversor de frequência. Então, o inversor de frequência ele pega sinais, por exemplo, do acelerador e consegue variar a frequência aplicada ao motor fazendo assim a variação da sua velocidade. Outra parte principal do veículo elétrico são o banco de bateria. Então, aqui na parte inferior do veículo nós temos o banco de bateria que são cinco módulos desse que eu separei aqui de 84 volts, 90 amperes. Tensão contínua com a tensão de uma pilha. E para carregar esse banco de bateria nós temos aqui a quarta principal parte do veículo que é o carregador. Então, o carregador ele recebe tensão alternada da nossa tomada, por exemplo, e transforma em tensão contínua para fazer o carregamento o preço da bateria. A média de um carro a gasolina é ele gastar um litro para rodar 10 quilômetros. Então, se eu fizer um percurso maior de 100 quilômetros eu vou ter um consumo de 10 litros de gasolina. Sendo o preço da gasolina R$ 4,50 daria R$ 45 para mim rodar 100 quilômetros. Já o veículo elétrico o consumo de energia em quilowatt-hora o mesmo da nossa conta de energia elétrica. O preço do quilowatt-hora varia durante o dia e é mais barato à noite mas na média ele custa R$ 0,60 o quilowatt-hora. E um veículo elétrico ele consegue andar 7 quilômetros com 1 quilowatt-hora ou seja, dá um preço de R$ 0,09 por quilômetro rodado. Se eu rodar 100 quilômetros para fazer o comparativo como nós fizemos para a gasolina 100 quilômetros com um veículo elétrico ele gastaria R$ 9 muito mais barato que os R$ 45 a gasolina. Qual é o ponto negativo no veículo elétrico ainda? É o tempo de recarga. Se eu ligar numa tomada residencial hoje ele demora em torno de 8 horas para fazer uma carga completa. Se eu conectar num eletroposto que é uma estação mais reforçada o tempo cai para 2 horas. Agora nós estamos trabalhando num projeto aqui no Instituto Federal com baterias de nova geração que o tempo de recarga está girando em torno de 10 minutos. Ser menos poluente e ter o consumo mais eficiente são alguns dos benefícios que levaram o engenheiro Erwin a estar em seu segundo veículo híbrido. O professor conta que com uma carga completa em 4 horas consegue ter autonomia de 25 quilômetros. Sou usuário de veículos elétricos ou híbridos depois de 2000 e desde 2014. Na época eu tinha um veículo 2.0 que consumia entre 6,5 7 fazer de 6,5 a 7,5 quilômetros por litro. E quando eu passei para esse veículo híbrido um veículo da mesma categoria eu passei a fazer 14,17 quilômetros por litro. Então eu diminui pela metade a quantidade de CO2 que eu emitia nos deslocamentos. Então essa foi uma das razões para passar a utilizar um veículo híbrido. Fiquei com um carro fiz 60 mil quilômetros com um carro vendi com 90 mil quilômetros. Realmente foi uma experiência muito satisfatória. Essa vontade de comprar um carro híbrido foi resultado do teste que eu fiz no meu primeiro carro elétrico foi um Fluence elétrico. Gostei muito do carro e por isso optei por comprar um carro híbrido. E mais recentemente eu passei para um veículo híbrido plug-in. Ou seja, agora eu tenho a capacidade de carregar a bateria. Posso carregar a bateria do carro e andar emitindo 0 CO2. Para os deslocamentos que eu faço diariamente normalmente eu carrego a bateria do carro durante a noite por umas 6 horas e saio de manhã para o trabalho posso carregar novamente num posto elétrico e voltar com o carro elétrico então praticamente não utilizo gasolina. O fato de passar bom, eu sou um entusiasta das energias renováveis então tenho geração de eletricidade fotovoltaica em casa e realmente ter o carro elétrico é como fechar esse ciclo. Perfeito! A gente conseguiu visualizar um pouquinho de como funciona um veículo elétrico é lógico que a gente em pouco tempo não consegue ver toda a complexidade mas já deu vontade de ter um carro elétrico aí com certeza. César, na Fundação CERT você coordena um projeto para colocar na estrada o primeiro ônibus 100% elétrico para o transporte rodoviário de passageiros é isso mesmo? É isso mesmo isso também é uma iniciativa também sobre um programa de pesquisa e desenvolvimento da nossa agência reguladora de energia elétrica a ANEL é um projeto realizado no Espírito Santo e de fato viabilizou aí o primeiro ônibus com essa aplicação de interestadual que vai ser utilizado inclusive em uma aplicação de fretamento para empresas podendo então fazer essa locomoção entre dois ou mais pontos utilizando esse meio elétrico é um projeto que além do ônibus elétrico propriamente dito ele também está fazendo essa instalação de infraestrutura de recarga e daí são sistemas de recarga para carregar um ônibus realmente que exige uma potência maior e uma capacidade de armazenamento maior então tem ali os seus requisitos próprios também que exigem aí algumas adaptações de engenharia controle automação que são também objetos da pesquisa além de prever também o desenvolvimento de um modelo de negócio hoje existem esses pilotos essas provas de conceito não existe ainda uma cobrança meios de pagamento pelas recargas desses tipos de veículos sejam eles carros ou ônibus mas em breve isso vai ocorrer para poder realmente fazer uma operação comercial desse negócio então um dos papéis do projeto nosso ali é fazer esse auxílio para ajudar a desenvolver modelos de negócios e também contribuir para a própria regulação seja ela elétrica seja ela de veículos elétricos propriamente dito Perfeito Bezolim como é que funcionaria a questão burocrática nessas conversões de veículos convencionais para veículos elétricos a questão de regularizar esses veículos já tem uma projeção uma previsão de como funcionaria seria via Detran como é que seria isso? Então esse é um ponto fundamental do nosso projeto é uma das linhas que a gente está trabalhando além da conversão nós temos um projeto de desenvolvimento de um câmbio automático para veículos elétricos a gente chama de CTT é uma patente que a gente adotou de um aluno nosso e também essa parte da regulação que você comentou aí entra o papel dos órgãos públicos nesse nosso projeto a Alesc vai utilizar um veículo elétrico durante o nosso projeto que a gente está cedendo para a Alesc um eletroposto também é um convênio que ainda não está fechado porque teve a pandemia e aí tudo se atrasou infelizmente mas nós estamos retomando esses contatos já foi feito contato com a presidência da Selex junto com a nossa reitoria é só necessário um termo de cooperação técnico-científica que vai ser assinado em breve acreditamos e aí esse veículo vai estar disponibilizado tanto para a Alesc como o Tribunal de Contas o Poder Judiciário para o Governo de Estado também o objetivo é que os órgãos públicos usem o carro também aumente essa questão da mentalidade elétrica que a gente chama de as pessoas conhecerem o veículo saber como usa e também promulgar cada vez mais a questão da mobilidade elétrica nesse sentido a questão da conversão também faz parte e nós estamos trabalhando já juntamente com outros órgãos do país todo já trouxemos legislação do exterior da França estamos adaptando a nossa questão brasileira a gente diz tropicalizando para que até o final do ano nós possamos até apresentar a Alesc um projeto de lei para que Santa Catarina seja o primeiro estado a nível nacional onde se regulamente dentro de normas técnicas específicas com toda a questão técnica e de segurança para que as pessoas e as empresas possam converter veículos dentro do estado de Santa Catarina com toda a qualidade e segurança necessária nesses procedimentos para isso precisamos fazer uma lei que abranja todos esses itens e sirva de abrigo para todas as pessoas os usuários as empresas e assim por diante Está aberto a ouvir qualquer um dos nossos parlamentares que tenha interesse em abraçar essa causa Com certeza eu acho que é uma causa de todos eu tenho certeza que a Alesc tem esse espírito de trabalhar pela inovação de fazer Santa Catarina e já é nós somos um estado inovador em todo o país e acredito que será nessa área também Ok César e voltando a questão do abastecimento a gente falou da questão das fontes de energia no bloco anterior energia eólica solar e eu já emendo nessa pergunta a primeira pergunta seria qual que é a principal fonte de energia que você acredita que deva ser utilizada para incrementar essa demanda que vai surgir futuramente e se as pessoas os condutores os motoristas poderão futuramente ter a sua própria usina dentro de casa e gerar a sua energia para que possa abastecer o seu veículo e a partir daí nunca mais gastar com combustível é só gastar o valor da energia elétrica sem dúvida eu acredito que a energia que deva ser utilizada para todo o contexto também fazer sentido é a energia renovável hoje no Brasil tanto a solar quanto a eólica já são uma realidade e já existem muitas plantas muitas buzenas instaladas não só instaladas hoje também de forma centralizada mas hoje chegando cada vez mais perto da gente das nossas residências então isso que você comentou é um tema bastante interessante de a gente ter digamos o nosso tanque de combustível o nosso poço de petróleo em cima do nosso telhado isso de fato já é possível em muitos projetos de geração de aproveitamento da energia solar para residências já são dimensionados inclusive pensando na aplicação para esses veículos e depois os condutores vão poder inclusive escolher a melhor hora do dia para fazer a recarga dos veículos elétricos aproveitando da melhor forma a energia solar então isso já é uma realidade no roadmap de desenvolvimento bastante próxima da gente porque teria o custo ali com as placas solares teria um custo maior inicialmente mas depois a economia que ele gera inclusive se ele gerar mais do que consumir pode devolver para a rede e ainda ser recompensado por isso também né César? isso ele pode devolver para a rede tanto escolher abastecer o veículo no momento de maior aproveitamento da energia solar ou então devolver para a rede um pouquinho mais para o futuro apesar de a tecnologia já existir mas isso vai ocorrer um pouco mais para o futuro são as tecnologias que permitem inclusive você extrair a energia do seu veículo da bateria do veículo e jogar de volta para a rede na condição por exemplo que você chega na sua residência por exemplo com o veículo ainda com a bateria carregada você não prevê usar aquela bateria no curto prazo durante a noite por exemplo e você consegue devolver para a sua própria residência isso já é possível inclusive do ponto de vista regulatório ou no futuro exportar para a energia elétrica de acordo com alguns valores que vão surgir vão ser negociados com o sistema e a próprio consumidor perfeito professor Bresolim uma última pergunta para a gente nosso tempo infelizmente está encerrando mas agora eu fiquei com uma curiosidade você falou da questão da mudança dos veículos para veículo elétrico utilizando o próprio veículo que tem na garagem hoje o carro a gás ele coloca os cilindros geralmente no porta-mala do veículo e continua híbrido continua o veículo a gasolina e a gás nessa troca para o elétrico seria uma remoção do motor e colocaria as baterias ou continua como o carro a gás pode utilizar na gasolina ou no combustível tradicional e também no elétrico na verdade não a ideia é desaparecer com a parte poluente que é a combustão o motor vai embora sai o motor sai a parte do escapamento por exemplo tanque de gasolina são uma dezena de itens que desaparecem e nós estamos projetando para encaixar a bateria debaixo do soário do veículo então ele não afetaria nada o espaço muito pelo contrário até sobraria espaço no veículo é o caso do Tesla por exemplo que tem um segundo porta-mala o porta-mala da frente porque o motor elétrico ele tem um rendimento muito melhor então ele é menor não gera tanto calor apesar que tem alguns dispositivos eletrônicos que tem que se inserir ali mas o espaço é tranquilo para se fazer isso por esse motivo que a gente quando vê os protótipos de carro elétrico geralmente ele é mais curtinho porque não precisa ser tão comprido exato é uma mudança inclusive industrial as pessoas vão ter outros tipos de veículo por exemplo a maioria dos veículos que você pega hoje eles tem essa parte da frente que a gente chama de capô do veículo ali é para abrigar o motor e com elétrico não tem mais essa necessidade de todo esse espaço então você pode reutilizar esse espaço para o conforto das pessoas e até para levar mais pessoas num espaço menor é o objetivo que a gente está buscando agora com o EVI PISC 2 que é o veículo elétrico que a gente está desenvolvendo uma segunda versão já com todas essas questões resolvidas tá certo eu gostaria de agradecer muito então o Adriano Bresolin professor do Instituto Federal de Santa Catarina e também o César Quinteiro Pica diretor executivo do Centro de Energia Sustentáveis da Fundação CERT muito obrigado muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui pela TVA em breve a gente volta com o próximo programa Santo Inova Inovação